O Brasil é conhecido no mundo pelo carnaval, pela beleza do Rio de Janeiro, pelas praias. Mas também por um rei que nesta sexta-feira faz 80 anos. Um monarca da bola que saiu do litoral paulista para encantar todo o planeta. Fez história no futebol e também aqui em Santos. É um cara muito sensacional. Todos falam do Pelé. Em qualquer país do mundo, o Pelé, o nome dele é bem visto, é bem falado. Além de rei, Pelé até hoje é fonte de inspiração tanto para amadores quanto para profissionais. Pelé é o rei, né? Pelé é a nossa inspiração. É a nossa inspiração de toda terça-feira. Se a gente conseguisse fazer 5% do que ele fazia, a gente já sai satisfeito de campo. Sem palavras, o Pelé para mim é o melhor de todos os tempos, o melhor que eu já vi jogar. Claro que vieram o Messi, o Ronaldinho, que também estão muito feras, mas Pelé é inigualável. Sobre um reinado tão longo e vitorioso, no dia do aniversário de Pelé, só usando as frases da monarquia britânica. Vida longa e Deus salve o rei.